E a gente abre o terceiro bloco com as notícias da economia. O setor de telemarketing emprega mais de um milhão de pessoas. Inclusive, é a porta de entrada para o mercado de trabalho para muitos jovens. Profissionais que lidam diariamente com muita pressão. Você já pode ter recebido uma ligação do Vinícius. Ele foi funcionário de um telemarketing. Mas três meses foram bastante para perceber que esse trabalho não era para ele. Eu percebi que não era uma área que eu queria seguir. Era uma pressão de ter frustrações descontadas em mim pelo telefone. Então eu acreditava que aquilo não me faria bem. Não seria saudável para mim. Diante de tantas dificuldades e pressões do profissional de telemarketing, o número de processos trabalhistas também é grande. Se trata de um grande empregador, um dos maiores empregadores, já que essas empresas costumam ter milhares e milhares de empregados. E quando dá dispensa, as ações são ajuizadas. Além dos direitos garantidos pela CLT, os operadores de telemarketing também são protegidos pela norma reguladora 17. Ela estabelece jornada diária de seis horas, duas pausas de dez minutos e mais vinte para refeição e descanso. A ergonomia pretende preservar não só a integridade física, mental e de segurança do trabalhador. A difícil relação com quem está do outro lado da linha não gera apenas insatisfação. Alguns problemas de saúde também são frequentes. Os trabalhadores de telemarketing em geral são pessoas jovens, em primeiro emprego, a maioria mulheres, e que têm um trabalho muito intensivo, que é muito controlado. Ficam assentados frente a um computador durante muitas horas, seis, sete horas por dia, com poucas pausas. Então, isso gera doenças osteomusculares, como, por exemplo, dores nos ombros, nos cotovelos, nos punhos. Também as doenças vocais, provocadas pelo esforço vocal constante. As doenças auditivas, provocadas pelos ruídos, provocados pelo fone, o uso constante de fone de ouvido. Mas, principalmente, a questão relacionada ao estresse, a atenção dessa pessoa forçada a trabalhar em contato com o público, em relação meio conflitiva com o público, que gera casos de depressão, de ansiedade, de insônia, síndrome do pânico. Os problemas de saúde e o desrespeito à legislação ajudam a explicar a alta rotatividade de profissionais do setor. A grande queixa que a gente escuta dos trabalhadores é sobre a pressão pela produção, o tempo ou a exigência de produtividade a qualquer custo, de alguma forma. O controle do tempo em segundos, em metas muito rígidas de atendimento aos clientes. E que esse atendimento é prometido pela empresa, que se você atender bem, atender rápido, você vai ganhar uma gratificação. Então, esse tipo de atendimento está vinculado à remuneração dessas pessoas. O cansaço, vamos dizer assim, acentua essa dificuldade das pessoas de viver dentro desse ambiente. E quando você receber aquela ligação, lembre-se do Vinícius. Eu tenho muita compaixão depois de ter trabalhado na área, porque eu vejo que a pessoa não é culpada. Geralmente, você tem que saber ali onde depositar a raiva.